São Francisco do Sul é a cidade mais antiga de Santa Catarina e a terceira mais antiga do Brasil. O município, às margens da Baía da Babitonga, foi descoberto em 1504 e encanta os turistas pela história e pelos casarões do período colonial. No dia 11 de agosto, todo ano, por um dia, São Francisco do Sul se torna a capital do estado. A lei de 2010 que dá esse título à cidade é a do governador Jorginho Melo, que na época era deputado estadual. Me sinto muito feliz, você poder praticar, você poder realizar algo que você, como deputado, acreditou, fez a lei, os deputados aprovaram e a gente vem aqui para homenagear São Francisco, porque Santa Catarina nasceu aqui, a gente tem que se orgulhar disso. O centro da cidade foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pela importância cultural. E para preservar ainda mais a história da cidade, o governador anunciou o investimento de 3 milhões para a reestruturação do Museu Nacional do Mar, que está fechado desde o ano passado por falta de manutenção. O Museu Nacional do Mar tem um potencial cultural extraordinário, porque ele tem uma biblioteca única no mundo, de temas navais diversos, documentos originais e livros mesmo, a literatura ligada ao assunto, mas também ele tem um acervo de 90, mais de 90 embarcações artesanais de todo o Brasil, mais de 600 peças ligadas também aos trabalhos navais. Então nós estudamos durante todos esses meses as possibilidades para a gente poder restaurá-lo, entregá-lo à população de Santa Catarina, se Deus quiser, muito em breve. No evento também foram entregues licenças ambientais, uma delas para a construção de um novo terminal logístico de cargas no aeroporto de Joinville. Então a gente vai conseguir despachar mais, receber mais, então tudo isso vai gerar reflexos econômicos, sociais, um número maior de empregos, então a gente vai conseguir trazer tudo isso de forma mais célebre agora com a emissão dessas licenças para Santa Catarina. Foram entregues ainda duas licenças ambientais para a empresa responsável pela limpeza urbana e saneamento de Joinville, para a construção de uma unidade de reaproveitamento energético de resíduos sólidos e também para a implantação de uma nova célula para o depósito de resíduos. Energias renováveis, isso é muito importante, a gente poder mudar a história. O Brasil, o mundo está precisando disso. Depois da cerimônia, o governador visitou as instalações do Porto de São Francisco do Sul. Fazia 10 anos que um governador não vinha na área operacional do Porto de São Francisco do Sul. Isso só demonstra a importância que o governador dá à logística, à infraestrutura, às melhorias das condições de transporte que o governo do estado e o Porto de São Francisco do Sul estão promovendo. E esse porto tem uma importância grandiosa não só para a cidade de São Francisco, mas para Santa Catarina e para o Brasil. Então um porto desse bem administrado, com a capacidade logística que eles têm, faz com que a economia melhore a cada dia. Estamos então hoje entregando investimentos na casa de 10 milhões de reais, duas balanças novas entregues agora no mês de julho, mais um sistema completo de novos gates que permitem mudar a capacidade do Porto. O Porto até o início de julho podia receber somente 500 caminhões, hoje temos a condição de receber 1.500 caminhões, fazendo com que o Porto seja mais eficiente, favorecendo os produtores rurais, favorecendo toda a indústria catarinense que precisa exportar também seus produtos pelo Porto.